Meu Senhor, meu Deus Vem, acende a chama Do Teu amor em mim Desperta meu coração Meu Senhor, meu Deus Vem, acende a chama Do Teu amor em mim Desperta meu coração Por Ti, meu Senhor Desperta-me Desperta-me Não quero mais viver pra mim Desperta meu amor Por Ti Meu Senhor, meu Deus Vem, acende a chama Do Teu amor em mim Desperta meu coração Por Ti, meu Senhor Desperta-me 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 Não quero mais viver pra mim Desperta meu amor Por Ti Pois eu desejo Te amar De todo coração E minha alma E minha alma Te deseja mais que tudo Jesus Jesus, com todo o meu ser Lança-me Lança um grito a Ti Lança um grito a Ti Vem e desperta o meu amor Desperta-me 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 Não quero mais viver pra mim Desperta meu amor Desperta-me Por Ti Jesus